Cruzada de oração contra o sínodo da Amazônia. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Você que acompanha a nossa TV deve estar aí rezando junto com a gente a quaresma de São Miguel Arcanjo contra o sínodo, pra que não sejam feitas besteiras burradas nesse sínodo que estão sendo denunciadas aí todos os dias na internet, inclusive por nós. Agora, no dia 5 de outubro, um grupo de leigos vai se reunir ali perto do Vaticano, nós noticiamos isso ontem, também para rezar justamente para evitar os abusos do sínodo e contra os desmandos de Francisco. Agora eu vou ler aqui pra vocês e fazer alguns comentários a carta que o cardeal Burke e também o Mons. Atanasio Schneider lançaram a convocação que eles lançaram a nós, católicos, numa cruzada de oração contra o sínodo. Eu peço que você preste atenção até o final, porque é muito importante, é dramática essa convocação, tanto o cardeal como o bispo eles têm sistematicamente denunciado essa coisa horrível que eles querem fazer no sínodo da Amazônia, destruindo a nossa igreja de dentro. Então eu vou ler aqui pra vocês, olha. Eles publicaram, então, um documento que exorta todos os católicos a participarem de uma cruzada de oração e jejum pelo sínodo da Amazônia durante 40 dias. Olha, começa amanhã, dia 17 de setembro, e vai até 26 de outubro, que é o dia da véspera do encerramento do sínodo. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 17 de setembro, não tem problema. Você pode começar na hora que você ficar sabendo. Tanto o cardeal como o bispo disseram a mesma coisa. Não há problema se você ficar sabendo depois. Importa que você comece a rezar assim que você saiba, comece a fazer jejum também assim que você saiba. Todos os dias dedicar pelo menos uma dezena do terço, justamente na intenção do sínodo, e fazer jejum uma vez por semana, de acordo com o que manda a igreja. Então você absteja de carne, né? Se você puder fazer o jejum um pouquinho maior, tudo bem, senão só se absteja de carne já será suficiente. Você escolhe um dia da semana e oferece justamente ao Senhor, em sacrifício, pelas heresias que querem fazer no sínodo, para que o Senhor nos proteja e proteja a igreja dele das heresias que querem cometer nesse sínodo. As intenções são essas aqui, olha. Durante a Assembleia Sinodal, os erros teológicos e heresias, que estão lá no instrumento labores, que é o instrumento de trabalho do sínodo, não sejam aprovadas, as heresias e erros teológicos não sejam aprovadas, tá? Também, segundo, que em particular o Senhor Francisco, que está lá no exercício do Ministério Petrino, confirme seus irmãos na fé com a clara recusa desses erros do instrumento labores, que é o instrumento de trabalho do sínodo, e não consinta a abolição do celibato sacerdotal na igreja latina, com a introdução da prática de ordenação de homens casados, os chamados viriprobate. Gente, serão pessoas escolhidas entre os indígenas, que serão, assim, ordenadas padres sem nenhum seminário, tá? Eles serão, assim, simplesmente enfiados dentro da igreja goela abaixo, sem faculdade de filosofia, teologia. Você aí, meu caro seminarista, que fica oito anos dentro do seminário, olha só, hein, é só ir lá para a Amazônia que lá não vai precisar, né? Então, coitado de vocês, sofrendo, né? Estudando pra caramba, e os caras lá não vão precisar de nada disso que você precisa. É um absurdo, gente. Sem preparo nenhum, vão pegar pessoas e vão ordenar padres e fim de papo, tá? Para que eles possam fazer aí as celebrações da missa. Um absurdo total. Tem seis erros graves que tanto o Cardeal Burke como o Monsenhor Atanásio Schneider apontam justamente no sínodo. Panteísmo implícito. O documento promove uma socialização pagã da Mãe Terra, baseada na cosmologia das tribos amazônicas. Gente, eu não tô aqui pra criticar índio, não, tá? E nem muito menos a cultura deles, a religião deles, mas nós estamos falando da nossa religião. Tá? Nós aqui na TV Nossa Senhora de Fátima estamos falando da nossa religião. Sabe, se a pessoa não quer aderir ao projeto de Jesus pra salvação, tudo bem, é uma escolha dela, todo mundo tem livre-arbítrio. Mas o que não pode é essa gente resolver mudar a nossa religião, fazer um mix, misturar água com óleo como se fosse possível, e tentar fazer uma outra coisa. Isso não é possível. É só desconfigurar a nossa igreja e simplesmente acabar com toda a doutrina, com tudo que Jesus deixou, com o sacrifício de Jesus na cruz, também com a sua paixão, morte e ressurreição, né? Então, não pode. O correto é essa gente quer se converter aí a religião dos índios, tudo bem, vai lá e se converte. Mas se os índios querem ser católicos, qualquer um, gente, não é só os índios, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, qualquer pessoa no mundo, ela vai ter que justamente aderir à igreja do jeito que nós aderimos, do jeito que a igreja é, com dois mil anos de história, tradição, magistério e escrituras. Segunda coisa, superstições pagãs como fontes da revelação divina e caminhos alternativos para a salvação. Nós que somos católicos, nós acreditamos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por ele mesmo, que aliás foi Jesus que disse isso, certo? Essa é a nossa crença, a base da nossa fé. Não tem outras superstições, outras coisas aí que possam ser salvação para nós católicos, tá correto? Olha aqui, diálogo intercultural em vez de evangelização, é o terceiro ponto. Ou seja, esse pessoal vai lá conversar, vão lá adequar a nossa religião e a cultura dos índios, bater um papinho ao invés de evangelizar. E evangelizar foi o que São José de Anchieta fez, inclusive com o risco da própria vida. Quarto ponto, tá acabando já, uma concepção errada da ordenação sacramental que defende a existência de ministros do culto de ambos os sexos, ou seja, tanto o homem quanto o mulher vai poder fazer aí, celebrar a missa. Até para realizar rituais xamãs, gente. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. É realmente uma vergonha, um descalabro total, né? Cada um que fique na sua religião, tá certo? Uma ecologia integral que rebaixa a dignidade humana. Porque a tal da ecologia integral, na verdade, coloca tudo acima de nós, sabe? Você pode abortar uma criança, mas você não pode mexer no ovo da tartaruga. É aqueles absurdos que essa gente de ecologia faz. Você pode cometer um monte de absurdo contra o ser humano, mas contra as espécies você não pode. Então, quer dizer, vamos preservar primeiro o ser humano, que foi... Nós fomos os últimos criados por Deus e ele deu a terra para nós tomarmos conta. Não a terra para tomar conta de nós. E não a gente para estar abaixo dos seres vivos e tudo mais, mas o contrário. Tá certo? Está no Gênesis lá. E por último, ó. Um coletivismo tribal que mina o caráter único da pessoa e sua liberdade. Gente, isso é tudo muito sério. Se a gente está querendo criar, na verdade, uma outra religião, não vai ser nenhuma coisa nem outra, né? Não vai ser nem indígena e nem muito menos católica. Vai ser uma mistureba. Um negócio que é... A mesma coisa que chegar no self-service sorvete, pegar um monte, bater tudo no liquidificador. Fica marrom e com gosto de nada. Uma porcaria, né? É isso aí que estão querendo fazer. Eu quero ler um finalzinho aqui para você. Queria que você prestasse atenção, porque são os bispos falando, no caso o cardeal e o Dom Schneider falando. Olha só. Os erros teológicos e heresias implícitos e explícitos contidos no instrumento labores da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, lá na Amazônia, são uma manifestação alarmante do quê? Da confusão, erro e divisão que afligem a nossa igreja hoje. Ninguém pode se justificar dizendo que não foi informado sobre a gravidade da situação e se eximiu do dever de tomar ações apropriadas por amor a Cristo e a sua vida conosco na igreja. Quero dizer para você que esses dois, tanto o cardeal como também o Dom Schneider, eles mandaram carta, gente, para todos os participantes do Sínodo e para diversos cardeais. Está todo mundo sabendo. Não tem como não saber os escândalos pela mídia. Os próprios cardeais aqui avisando. Tem vários cardeais criticando. No Brasil tivemos um bispo corajoso que também criticou. Então não dá para dizer não sabia, especialmente em relação ao clero. Está certo? Vamos continuar aqui. Em particular, todos os membros do corpo místico de Cristo, nós aí, os leigos, diante de tal ameaça à integridade da igreja e do corpo místico de Cristo, nós devemos orar e jejuar pelo bem eterno dos seus membros, que por causa desse texto correm o risco de serem escandalizados, o que leva à confusão, erro e divisão. O escândalo vai ser tão grande que vai haver, realmente já está havendo a divisão, forçada por essas pessoas hereges, que ficam aí montando essas coisas absurdas, colocando essas coisas dentro da igreja, tentando formar uma nova igreja, e não a nossa igreja. Ao invés de chegar lá e evangelizar os índios, são assim, desevangelizados por eles, alguma coisa assim, né? Os índios nem têm culpa. Isso aí já é o homem branco mesmo, inclusive, eu já vi aqui um dos cardeais dizendo justamente isso. Isso aí é tudo coisa de homem branco, não tem nada a ver com índio, não. Porque índio mesmo está querendo isso aí, não. Além disso, todos os católicos, como verdadeiros soldados de Cristo, são chamados a salvaguardar e promover as verdades da fé e a disciplina, com que essas verdades são honradas na prática, para que a Assembleia Solene dos Bispos não traia a missão do sinundo, que seria ajudar o pontífice romano, através dos seus conselhos, para salvaguardar e aumentar a fé e a moral, observando e consolidando a disciplina eclesiástica. Esse pedaço aqui está no cano 342. E agora, o final é muito bonito, vou ler para vocês integralmente, é um trechinho aqui bonito, onde ele conclama a gente, nós não podemos realmente nos eximir da nossa obrigação, como católicos, membros do corpo místico de Cristo. Dom Futochin já disse que quem vai salvar a igreja são os leigos dessa vez, é profecia dele. Então veja aqui. Que Deus, através da intercessão de muitos missionários verdadeiramente católicos, que evangelizaram os povos indígenas da América, incluindo São Toríbio de Mogrovejo e São José de Anchieta, dos santos que os nativos americanos deram à igreja, incluindo São Juan Diego e Santa Cateri Tecauita. E, em particular, pela intercessão da Virgem Maria, a Rainha do Santo Rosário, que derrota todas as heresias, para que os membros da próxima Assembleia Especial do Sino dos Bispos para a região Pan-Amazônica, e Francisco, Santo Padre, eles dizem aqui, estejam protegidos do perigo de aprovar erros e ambiguidades doutrinárias, e de minar o domínio apostólico do celibato sacerdotal. Raymond Léo Cardial Burke, assino, Bispo Atanasius Schneider. Eles fizeram esse pedido, esse documento, dia 12 de setembro de 2019, a festa do Santíssimo Nome de Maria. Muita gente não conhece essa festa, né? A igreja mais moderna cortou um monte de festa, né, gente? Então é isso, pessoal. Vamos nos unir, vamos rezar, vamos jejuar, vamos protestar, vamos reclamar, vamos espalhar os vídeos, as notícias, enfim, tudo que tiver de material, conta o sínodo para explicar para os desavisados. Tem dois tipos de pessoas, gente, que defendem o sínodo. Os desavisados, os inocentes, né, aqueles que estão achando porque falaram para eles que era legal, e os mal-intencionados. Os mal-intencionados não tem o que fazer, né? Esses aí já estão convertidos. Agora vamos aí trabalhar com as outras pessoas que não estão sabendo, aqueles que defendem sem saber o que está acontecendo, ou até mesmo aqueles que, infelizmente, não sabem ainda. Muita gente escreve aqui nos vídeos e fala olha, professor, um monte de gênero na minha paróquia não sabe o que é sínodo, não. Porque ou tem padre que já é aquele militante mesmo, né, que já vai ali, já faz aquela militância a favor do sínodo e tudo mais, ou tem os outros que nem explicam o que está acontecendo, né? Eu já não sei mais o que é melhor e o que é pior. Acho que é melhor não falar besteira, não ensinar errado. Acho que seria melhor, né? Mas o bom mesmo seria que você, padre, você, bispo, fizesse a sua parte. Você saísse da casca, você saísse e assumisse daqui pra frente quem é você do lado de quem você está. Você está a favor de Jesus ou você está a favor da igreja falsa? A favor da igreja verdadeira ou a favor desse embuste que eles estão querendo fazer que forçosamente vai acabar com a nossa igreja? Agora é hora de decisão. É isso aí. Paz e bem.